Isso. Sim, eu tô afirmando pra você que qualquer tipo de preconceito atrasa o teu caminho na espiritualidade. Vamos lá. Eu mutei aqui, tá bom? Tá cortado o áudio e eu vou usar essa parte pro YouTube, beleza? Beleza? Eu acho que isso aqui é bacana. Eu acho que isso aqui, pra eu não ter que gravar de novo, eu vou aproveitar essa conversa que nós estamos tendo e vou passar abertamente no YouTube. Pode deixar que não vai aparecer o nome de ninguém. Assim, preconceito é uma ideia que você tem um conceito, uma ideia formada com base naquilo que você tem por realidade. Ou seja, a partir do momento que essa opinião você ganhou ela, seja através da sua criação, através de convivências, também deve-se levar em conta também a regionalidade onde você mora, porque existem os costumes de cada região. Então, levando isso em consideração, isso te forma conceitos, ideias, opiniões que você, muitas das vezes, pode ter pré-formadas sobre alguma coisa. A partir do momento que você tem um pré-conceito, uma pré-opinião formada sobre alguma coisa, sem conhecê-la na totalidade, você está criando uma barreira. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir do momento que eu tenho uma opinião que, por exemplo, eu não acredito que um malandro trabalha tanto na direita quanto na esquerda. Na minha casa é só na esquerda. Ah, mas eu já vi casa que trabalha na direita, então ele está errado. Eu tenho um pré-conceito. Por que eu tenho que dizer que um falangeiro, seja ele qual for, de qual falange, de um caboclo, preto velho, criança, exu, malandro, como é o caso que nós estamos utilizando, tem que trabalhar do jeito que eu sei e que eu entendo? Não é uma lógica. Não é uma lógica. Não tem lógica eu dizer que tem que ser assim, se não, não é. Porque, meus irmãos e irmãs, entendam, nós temos um conhecimento limitado do que é espiritualidade. Nós temos, eu sou limitadíssimo quanto ao conhecimento da espiritualidade em sua totalidade. Qualquer um que afirme que conhece tudo da espiritualidade, mentira. Por que? Eu tenho um conhecimento de espiritualidade dentro de uma religião onde a espiritualidade trabalha, que é a Umbanda. Existem outras religiões a quais eu não entendo e que a espiritualidade também trabalha. Lembrando, quem cria a separação somos nós. Lá, vamos dizer assim, no alto, trabalha todo mundo junto independente da forma da crença. Se é um trabalho para a luz, seja qual for o trabalhador da luz que for, seja trabalhador de uma corrente de Maria, trabalhador de uma corrente de preto velho, trabalhador de uma corrente que vai e tem o mesmo objetivo de auxiliar um filho, auxiliar a nós que estamos com a visão limitada da espiritualidade aqui na matéria, eles trabalham juntos. Unem forças para fazer o que é possível. E muitas das vezes esse unir de forças se dá pela necessidade daquela pessoa que eles estão tentando ajudar especificamente ou grupo de pessoas. Porque venhamos e convenhamos. Eu já falei várias vezes aqui nos vídeos que vocês conhecem que o ódio é um inimigo. E isso aumenta e alimenta uma energia negativa à volta de nós, como sociedade. E individualmente também. Então, levando que existe uma energia negativa à volta que nós criamos e alimentamos diariamente, quando nós não fazemos assim, a ajuda que vem de cima demora para chegar. Quando nós fazemos assim, facilita, porque além de se utilizar a nós mesmos, conseguir romper um... nós, por nós mesmos, conseguimos romper um pouco essa barreira que é ódio e tantos outros sentimentos negativos que alimentam essa barreira, nós conseguimos receber um pouco mais da luz que está sempre disponível para nós e que muitas das vezes nós não percebemos. Então, voltando. Se eu tenho um preconceito de alguma coisa, seja ele qual for, meus irmãos e irmãs, tem pessoas que não aceitam por causa de uma opinião formada, religião, cor, sexualidade. E tudo isso é um atraso de vida, para quem pensa dessa forma. Primeiro, porque você está carregando uma energia negativa e gerando energia negativa quando você fala mal ou quando você pensa de uma forma pré-concebida, incriminando alguém pela escolha. E a palavra certa não é nem incriminar, seria julgar alguém pelas escolhas dele, sendo que você é responsável pela sua vida e quem você está julgando é responsável pela dele. A questão de erros e acertos, cada um tem que responder pelos seus. A partir do momento que eu entendo que uma pessoa está errando e eu não tenho nada que eu possa fazer para estender a minha mão, ajudar, dar uma palavra amiga ou ser um ouvido amigo, eu não posso ajudar, eu não atrapalho. Eu não atrapalho. Da mesma forma como existe preconceito quanto à questão de homossexualidade, uma pessoa homossexual não é uma pessoa que é menos que ninguém em nada. Às vezes são muito maiores em luz. Ah, João, mas eu não aceito isso. A partir do momento... Ó, eu estou lendo. A partir do momento que você não aceita alguém pela opção sexual dele, é um direito seu você não gostar daquela pessoa como um indivíduo. Ah, eu não gosto dele porque ele age assim, 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 assim. Mas recriminar a escolha dele, você está errado. Você tem um preconceito formado sobre uma opção sexual de alguém, da qual a vida dele é responsabilidade dele. Ele é responsável pelos datos dele. Se ele é homossexual e é feliz, ele está certo. Ninguém pode dar a opinião. Fora, a mesma coisa, eu sou heterossexual. Eu sou feliz. Assim, se eu fosse homossexual, teria problema nenhum. E eu não ia me importar com a opinião alheia. Mas existem pessoas. Existem pessoas. Aliás, existem pessoas não. Deixa eu me corrigir. Porque todo mundo tem, digamos assim, um calo. Alguma coisa que dói. Às vezes você está muito bem, parece que tem o prazer de dar uma palavra ruim para fazer você se sentir mal. Pense numa pessoa que, nos tempos de hoje, ainda sofre preconceito pela sexualidade ou qualquer outra coisa. E você, não ajudando, ainda vai atrapalhando numa palavra negativa para aquela pessoa se sentir mal. Você está fazendo mal. Você está gerando mal para aquela pessoa. E você está acarretando aumento de energia negativa à nossa volta e atrapalhando a sua caminhada espiritual e, consequentemente, a caminhada espiritual daquela pessoa. Eu citei o homossexualismo, mas é por qualquer outra questão. Não temos que julgar a vida alheia. Nós temos que tentar, com a nossa visão limitada, fazer o melhor que podemos por nós mesmos. Ah, eu acho que eu tenho que fazer isso aqui para melhorar. Eu não estou me sentindo bem. Eu estou me julgando mal porque eu não estou fazendo uma coisa que eu acho que eu deveria fazer. Até aí, é plausível para você melhorar, conquistar, fazer coisas por onde você possa ter um entendimento de que você está evoluindo. Mas, a partir do momento que você começa a julgar outras pessoas, seja por qual for, qual preconceito for, Ah, eu aprendi assim, vou morrer assim. Está errado. Está errado. Você tem que ter a mente aberta para entender que você aprendeu assim e que isso pode ser melhorado e que isso que você aprendeu pode não estar certo. E você, como pessoa que quer um contato com a espiritualidade, que quer ter uma evolução como espiritual e, consequentemente, como ser humano, você tem que entender que você tem que estar aberto a mudanças. Se você não se abrir para uma mudança de pensamento, você não está evoluindo, você está estagnado. Então, eu digo, meus irmãos e irmãs, já vamos continuar para outra pauta. Espera aí. Vamos só terminar essa de preconceito. A partir do momento que você tem um preconceito, que você faz um julgamento com base na sua realidade para alguma coisa ou para a vida de alguém, você está estagnado, porque você não tem um entendimento da totalidade daquela vida. Você não sabe o que passa ali naquele coração com aquelas emoções, não sabe as dificuldades que a pessoa está passando e o sofrimento que ela talvez já tenha passado e esteja superando, aos poucos, por outras pessoas à volta dela com esse mesmo preconceito. Então, é digno. É uma questão de dignidade e de respeito você não julgar a vida do seu próximo, não verbalizar isso com o tom de ofender aquela pessoa ou de machucar. E, se você o fizer, você está se atrasando. Você está se atrapalhando na sua caminhada espiritual. Por quê? A partir do momento que eu julgo pessoas, eu julgo um espírito que está encarnado. Eu não vou julgar um espírito desencarnado, trabalhador da luz, que eu acho que não é? É óbvio. É óbvio que vai ser assim. Então, vamos ter um certo cuidado com a questão da organização mental para que você faça a magia do falar. Você traz o elemento da vida para dentro de você, trabalha esse elemento da vida e joga para fora, que é o ar. Você transforma em vibração, que é som, que é magia. E com essa palavra, com essa magia, som, que é a palavra, você pode estar machucando, você pode estar fazendo mal para a vida de outra pessoa de forma consciente ou inconsciente, mediante você não ter se organizando mentalmente para fazer essa magia. E aí E aí E aí E aí E aí